Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Tá certo que a nossa comunidade, ela é predominantemente multipolar, né? É uma comunidade grande em vários países, não só no Brasil e Portugal, mas Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, etc. E entende o que tá... Eu tava conversando hoje, tava almoçando com o Rui Costa Pimenta, falei pra ele, Rui, a gente tem essa certeza que o mundo não vai voltar antes de 24 de janeiro de 2022, não vai voltar mais, né? Mas eu queria a visão do senhor, aí em Portugal, porta da Europa, Portugal, o país mais ostentado da Europa, porta da Europa. A sociedade portuguesa, ela tá entendendo, porque aqui no Brasil é uma divisão, muita gente aqui não entendeu. Mas será que a sociedade portuguesa tá entendendo pra onde... E os europeus em geral, porque o senhor é uma pessoa muito viajada, e os europeus em geral, eles estão entendendo que essa situação é irreversível, que a gente não vai mais voltar lá aos tempos de bonança de 2020. Eu creio que sim, senhor comandante. Estou a grava questão, que a questão é muito pertinente. Eu creio que nós estamos a viver na Europa um período extremamente singular. Singular, não no aspecto positivo, singular em termos de desfazamento entre aquilo que verdadeiramente as populações sentem e aquilo que as lideranças políticas apagou. E o que estamos a ver é que há um desligamento das lideranças políticas das respectivas populações. E não se vê só apenas na Europa e em Portugal. Em Portugal é um país muito particular, muito particular. É um caso que não foge àquilo que temos visto nos tantos países europeus, e mesmo nos próprios Estados Unidos, que é o chamado Uniparty. Isto é, em Portugal mudou o governo, eu não queria entrar em análise de política, digamos, nacional, que não é isso que nos traz aqui. Mas o que é uma verdade é que a política externa não mudou rigorosamente nada, a política de defesa não muda rigorosamente nada, e depois o povo português vota em partidos de protesto. Vamos ter agora eleições para o Parlamento Europeu e, certamente, vamos ter algumas surpresas desagradáveis, porque acabam de ser partidos populistas ou partidos não representativos em que os cidadãos, em falta de opção, punem o mainstream através desse tipo de votação, que já se verificou também em umas eleições anteriormente aqui em Portugal. As populações, a percepção que tenho é que, fundamentalmente, e não queria ser desilegante, mas hoje em dia as pessoas são cada vez mais informadas, porque têm acesso a plataformas de informação como esta, não é? Como estamos aqui, têm a possibilidade de ter o contradiatório, digamos, e de fugir às narrativas, porque o mainstream media acaba sempre, infelizmente, por ter a mesma narrativa e sabemos que a comunicação é uma forma, é um dos eixos da operação no plano desta confrontação leste-oeste, desta confrontação entre o mundo multipolar e o mundo unipolar. Mas as pessoas são muito esclarecidas e têm hoje um acesso, um banho de informação e é só uma questão de tirar algum tempo para refletir. Portanto, em Portugal, em particular, creio que há essa perceção e há muitas vezes é até confundida com um certo nacionalismo seródio, que não é isso que se pretende, quer dizer, com um soldusismo imperial. Não é nada disso, é perceber que os interesses de Portugal, tal e qual como os britânicos já perceberam há muito tempo, porque são mais pragmáticos que nós, de que qualquer que seja o poder que esteja em Washington, Londres apoia sempre o Washington, porque o Washington tem uma dimensão, e dá ao Reino Unido uma dimensão estratégica que a dimensão que o país tem não lhe confere internacionalmente. Portugal tem que perceber, de uma vez por todas, que só alavancando a sua voz ao Brasil, a Angola, a Moçambique, países que têm dimensão, que têm população, recursos naturais, geografia, posição geográfica. O Brasil é o que é a quinta economia do mundo, se eu moro, a oitava economia do mundo, se eu moro numa traiçoa, é um dos países, é uma potência emergente, é um país imenso, o Angola é um país imenso, é um país imenso, e, digamos, os interesses estratégicos devem ser consertados compreendendo as mudanças geopolíticas que se estão a desenvolver-no. E não é apenas uma questão de bairrismo, ou, me permitam, bairrismo o termo não é adequado, uma questão meramente natureza cultural ou… não, é porque o mundo está a mudar, o mundo unipolar está a acabar, e nós estamos a assistir a isso todos os dias. A centralidade económica do mundo, neste momento, está na Ásia. A centralidade política neste mundo já não está nem na Europa, nem… e está… e os Estados Unidos estão a vê-la fugir. Digamos, os países com maior índice de desenvolvimento e com maior índice, digamos, de capacidade económica já não são o mundo unipolar, já não são os Estados Unidos e a Europa. A Europa está a passar um período muito difícil. é… a desindustrialização da Europa é um facto resultante da subida dos preços da energia, etc., e da conjuntura que vemos. Arrascamos-nos a ter uma guerra na Europa nas próximas décadas. Se esta questão não ficar resolvida, poderemos voltar a ter um período. Vamos ter necessariamente um período de guerra fria. Portanto, a Europa vai ficar uma espécie de jangada, completamente isolada do resto da Ásia, e olhando, digamos, de uma forma soldosista para o seu passado e para o seu aliado do lado do Atlântico. Que é pragmático, coisa que os europeus não são. E que rapidamente descarta os europeus se for necessário e se alia a quem lhe der mais jeito no momento. Portanto, ou percebemos que o mundo mudou, ou olhamos para o interesse dos nossos países, para os interesses… porque o papel, e com isto concluí a reflexão, o papel do governo de Brasília, do governo brasileiro, é defender os interesses dos brasileiros. O papel do governo de Portugal é defender os interesses de Portugal, dos portugueses. Dos portugueses. E esse é o principal papel. E isso os portugueses revoltam-se naturalmente e acham indignam-se, não diria que revoltam-se. Indignam-se porque há uma… a política externa europeia, a partir de janeiro do ano que vem, pode ser completamente diferente porque mudou o cliente, o inquilino para o dono da Casa Branca. E o que mostra que nem há autonomia estratégica que se falava há uns anos, de que era um dos grandes objetivos, nem há política externa independente, independente, não diria, digamos, uma política externa, nem uma política de defesa, nada. Portanto, a Europa é um espaço vassalo de interesses que não estão… que não são primeiro os interesses dos próprios povos europeus. E os povos europeus têm a noção disso, os franceses têm a noção disso, os alemães têm a noção disso, os portugueses têm a noção disso. Fundamentalmente as pessoas mais informadas têm a noção disso e, naturalmente, indignam-se, isso, não é? Portanto, este processo está em… e vamos ver como é que fica a União Europeia no fim desta crise. Vamos ver como é que fica a NATO no fim desta crise. Muito possivelmente ficarão, muito provavelmente, aliás, ficarão bastante abalados. Em termos de credibilidade já estão, em termos de futuro vamos ver. Legenda Adriana Zanotto Tchau.